O que é a teoria do Big Bang? Ah, por favor não explodam seus carros. Esse argumento possui tanta bobeira compensada que chega a ser difícil saber por onde começar. Mas o foco é o velho argumento, explosões não criam coisas. Primeiro eu gostaria de rever algumas coisas sobre os meus vídeos, mitos e verdades sobre o Big Bang. A teoria que descreve a expansão e o resfriamento do universo, também chamado de Big Bang, não é muito semelhante a uma explosão como nós estamos acostumados. Essa é uma ideia errada que as pessoas têm e eu tentei explicar isso num vídeo anterior. Essa teoria descreve apenas, como eu disse, a expansão e o resfriamento do universo. E faz isso muito bem. Nós temos toneladas de dados experimentais que dão suporte a ela. No entanto, ela não diz o que havia antes, não diz de onde veio toda a matéria e não diz que algo explodiu, no sentido literal. A teoria diz, porém, que nos primórdios do universo não haviam estrelas, planetas ou galáxias. Houve uma época em que o universo era composto praticamente de nuvens de gás, principalmente hidrogênio. Como nuvens de hidrogênio se transformam em estrelas, planetas e galáxias? A resposta a essa pergunta é bem simples. O fundamento disso é o mesmo que nos mantém com os pés no chão. Isso é, a força gravitacional. O que acontece é que gás possui massa. Possuindo massa, ele atrai outras coisas com massa. Por exemplo, mais gás. Uma grande nuvem de hidrogênio possui uma força central que atrai suas partículas na direção do centro e elas ganham velocidade. O gás, então, converte sua energia potencial gravitacional em energia térmica. Em outras palavras, ele aquece. Uma grande massa de gás, a uma temperatura alta o suficiente, possui energia para iniciar uma reação em cadeia de fusão nuclear, convertendo hidrogênio em outros elementos, principalmente hélio. E assim nasce uma estrela. Como sabemos que é assim mesmo? De diversas formas. Primeiro, isso está de acordo com o que conhecemos de termodinâmica e gravitação. Não tem por que ser muito diferente. Segundo, podemos fazer simulações computacionais com partículas e ver que isso realmente funciona. Algumas regiões se tornam mais densas e a anteriormente disforme nuvem de gás, aos poucos dá lugar a pequenas bolas quentes. Terceiro e mais importante, nós já observamos diversos berços de estrelas. Nuvens de gás com estrelas se formando, nascendo. Como sabemos que elas estão se formando, astrônomos possuem técnicas avançadas para estimar a idade das estrelas. E a conclusão é que nesses locais as estrelas são bem jovens. Bem mais jovens, por exemplo, que as estrelas em aglomerados globulares, onde praticamente não existe gás livre. Bom, e os planetas? Em resumo, estrelas explodem depois de um certo tempo, depois que elas consomem boa parte do seu combustível nuclear, e a gravidade faz a estrela colapsar sobre si mesma. O resultado desse colapso é uma explosão, que forma uma nova nuvem de gás de poeira estelar, contendo dessa vez elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, ferro e outros. A gravidade mais uma vez atua nessa poeira, gerando novas estrelas e planetas. Mais uma vez, como sabemos disso? Teoria, simulações e, principalmente, observações. Já vimos diversas estrelas passando por tais explosões violentas, conhecidas como supernovas. E observamos que o material liberado por essas explosões é rico em elementos pesados. Já observamos ainda diversos discos protoplanetários. Esses fantásticos objetos encontrados em regiões com intensa formação, estelar, possuem uma estrela central, um punhado de poeira ao redor, e o início de regiões onde a poeira se aglomera, futuramente se tornando um planeta. Concluindo, as nossas teorias não dizem que imediatamente após o surgimento do universo, as estrelas e planetas apareceram prontas. Isso seria ridículo, principalmente porque sabemos que não existe nada pronto no universo. Tudo está em constante mudança. O que a teoria diz, e que está de acordo com todas as observações que temos, é que a formação de estrelas e planetas foi um processo demorado que durou bilhões de anos. Explodir uma casa para tentar colocar a teoria do Big Bang à prova, além de ser uma ideia estúpida, está errado, pois não é isso que a teoria diz. Transcrição e Legendas Pedro Negri